Bom, na aula de hoje vamos falar sobre filosofia política, e mais precisamente filosofia política antiga da China e do pensamento de Mose. Mose que viveu entre 400 até 391 a.C., portanto ele viveu desde o século V e IV a.C., ele fundou uma escola de pensamento filosófico-político chamada Moísmo, que defendia a meritocracia. E sabe o que é meritocracia? Cracia vem do grego kratos, que quer dizer poder. E mérito? O que é mérito? Quem sabe o que é mérito não? O mérito tem a ver com a capacidade. Então quem deve estar no poder, segundo o Mose? São aqueles que são capacitados. Então o governo, o poder político não é para qualquer? É só para aqueles que são capacitados. Eles que têm ou provam a sua capacidade. Então os planos para o país só são compartilhados com os instruídos, com os capacitados. Então não se pode falar dos planos de um país para qualquer... Por que você não pode falar dos planos de um país para qualquer um? Porque vai que a pessoa de outro país... Tem o perigo de se for para outro país e der problema, né? E aí o outro país escolhe os planos e tentar boicotar os seus planos. E tem o problema também de que a maior parte do povo não entende de política. Não vai entender esses planos e pode dar pitaco errado, fazer medo. Vamos pensar no nosso país. Nós temos um regime de governo chamado democracia, que é diferente da meritocracia. Na democracia quem governa é o... O povo. Mesmo em meio, uma das traduções possíveis é o povo. O poder está nas mãos do povo. Será que o povo sabe tudo sobre política, sobre poder, sobre administração do Estado? O povo não sabe nada, né? O povo não sabe nem o que é meritocracia, o que é aristocracia. O povo não sabe diferenciar a república de monarquia. E aí você vai colocar o poder nas mãos do povo? O povo não sabe de nada. O povo entende de economia. O povo sabe como funciona a lei da oferta-procura. Nem quem diz entender de economia de fato entende. Porque aí você vê dividido no nosso país a galera de esquerda e de direita. O que é direito geralmente é liberal. Ou seja, defende a intervenção do Estado da economia, achando que a economia se regula por si mesma. Mas olhe para as grandes potências mundiais. Não tem nenhuma grande potência mundial onde o Estado não intervém na economia. Então o próprio liberal, como conservador liberal, já não entende de economia. Já a esquerda acredita que o Estado deve tomar a dianteira e fazer tudo na economia. E aí também temos um problema, porque a economia estatal, quando demasiadamente disseminada, ela se torna ineficaz e se torna um problema. Então não é nem um nem outro. Um acha que entende mais do que o outro e não entende e não estuda. A China, por exemplo, que vai se tornar uma potência mundial, tem uma grande intervenção estatal na economia. Mas a economia chinesa só deu um boom, só conseguiu disputar com as grandes economias do mundo depois que ela abriu a sua economia e deu a oportunidade para que ocorresse a propriedade privada. Inclusive a China atualmente é o país que mais produz bilionários. São super ricos, eu digo. Então nenhum nem outro sabe do que está falando e não estuda direito e falam merda. Mesmo aqueles que acham que entendam. Então para o Mozi, só quem é instruído, capacitado e tem conhecimento, pode de fato estar a par dos planos do governo e pode também participar da administração do governo. Então esse pensamento de Mozi é conhecido como Moísmo. No século VI a.C., o filósofo chinês, o Laozi, ele defende o Taoísmo. O que é o Taoísmo? É agir de acordo com o caminho tal. É uma filosofia que é considerada por alguns uma religião chinesa, mas uma religião sem Deus. Então portanto uma filosofia de vida, uma ética. Um caminho tal que essa filosofia de vida ou essa ética tem em comum com as grandes religiões, é a regra de ouro. O que é a regra de ouro? Faça aos outros somente aquilo que você gostaria que fizessem com você. Ou, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Esse é o caminho, o principal caminho, a principal ideia do Taoísmo. No século V, em torno de Cristo, o Confúcio propõe um sistema de governo baseado nos valores tradicionais mantidos por uma classe de eruditos. Mas o Confúcio, ele era um nepotista e um fisiologista. O que significa isso, ser um nepotista? Vocês sabem? Não. Nepotista é aquele que só coloca no poder para governar junto com ele pessoas da sua própria família. Isso é nepotismo. Na nossa democracia isso é considerado crime. Apesar de ter umas famílias aí que colocou todo mundo, né? O Bolsonaro, por exemplo, colocou todos os filhos, vai colocar mais um agora. Os meninos, ele vai no outro. De zero, não sei quando, porque são conceitos, né? Vai entrar para a política. Tem gente que vai enfiar nos filhos parentes, tudo. Aí não pode contratar parentes. O que ele faz? Arruma outro político para contratar os parentes deles. E aí ele contrata os parentes dos outros políticos para não configurar nepotismo. Então a legislação contra o nepotismo no Brasil é muito falha. E fisiologismo. Fisiologismo são os políticos que defendem somente os seus próprios interesse. A gente elege os políticos achando que eles defenderão os nossos interesses, mas quando eles estão lá, eles só defendem o interesse deles. E isso vale para Bolsonaro, vale para Lula, vale para a direita, vale para a esquerda. O problema é que as pessoas não percebem isso e viram torcida de time. Então torce o Bolsonaro e torce o Lula, e enquanto torce, não enxerga todas as metas feitas por ambos. Então, o Confúcio defendia, é um policito com isso, tem nepotismo, porque tinha uma nobreza do poder, fisiologismo, porque lá no poder eles poderiam defender os próprios interesses. No século IV a.C., as ideias autoritárias de Shang-Yang e Hanfei Tzu são adotadas aí no estado de Qin, na China, como uma doutrina do legalismo. Então eles vão adotar as ideias de Mozi, do legalismo, porque é baseado na lei, ou nas leis que tinham sido propostas do Mozi. Leis, principalmente, que defendiam que somente as pessoas capacitadas poderiam governar. Em 372 a.C., o filósofo Mêncio defendeu o resgate do Confucionismo. Confucionismo nas ideias de Confúcio, que defendia que uma nobreza, uma classe especial, uma família, que tivesse uma linhagem de pessoas preparadas ou capacitadas, poderiam governar. Mas isso aí é uma visão, como eu disse, nepotista, fisiologista. No século XX, as ideias de Mozi influenciaram tanto na República de Tzu Yat-sen, que foi a república que existiu na China antes da Revolução Comunista, quanto depois também na República Popular da China, no Mao Tse Tung, depois da Revolução Comunista. Então as ideias de Mozi podem ser adotadas tanto pela direita quanto pela esquerda, sempre dizendo que é os capacitados que vão estar no poder. Mas nem sempre são os capacitados. A burocracia chinesa acabou que colocou os postos iluminados que estão lá no poder, e esses gozam de privilégios e regalizam enquanto o povo se fede. E a China só veio a melhorar de forma significativa depois das reformas liberalizantes, com a abertura dos seus mercados para o Ocidente. Com a abertura dos seus mercados, vieram as empresas estrangeiras para a China, e a China começou, a partir dessas empresas, a copiar tudo. No começo, quando você copia, você faz e tem uma feia, né? Mas tanto copiar, você vai aprendendo. E aí você começa a produzir coisas melhores do que aquilo que você pode fazer. E aí hoje nós temos, por exemplo, uma competição, hein? Entre a Tesla, do Elon Musk, que produz carros elétricos e carros autônomos, que podem dirigir sozinha, mas entrou uma empresa chinesa, chamada B&B, no mercado, que produz carros mais baratos. Carros também que adotam essa energia híbrida, que pode ser, como podemos chamar isso, né? E ecologicamente sustentável, também com autonomia. O Elon Musk está doidinho, né? Ele não vai conseguir competir, porque os carros chineses são muito mais baratos. A China já está produzindo grandes tecnologias de ponta em praticamente todas as áreas. O 5G, chinês é muito melhor que o 5G norte-americano. Então, tem uma tecnologia de ponta a ser desenvolvida lá. Eles abriram o mercado nisso, viram como é que funcionava a produção de toda a tecnologia ocidental, começaram a copiar. O primeiro copiava os treinos que vai junto, muito. Mas, de tanto copiar, eles foram aprendendo e conhecendo os mecanismos que hoje produzem coisas tão boas ou até melhores que os produtos ocidentais. São apenas pessoas virtuosas e capazes. Devem assumir posições de autoridade de segundo uso. São pessoas que têm capacidade. dispostas ou têm disposição para a prática. Muito bem, principalmente para o povo, quando você está no poder. Você não pode pensar só no seu próprio bem, mas pensar no bem do povo. Virtude e habilidade não vêm necessariamente do cumprimento da tradição, como ser parte de uma família nova. Então, aqui ele está criticando o Confúcio, porque o Confúcio acreditava que a virtude e a habilidade para governar vem se você for de uma família nobre, uma família especial, ou para uma tradição. Se você vim de uma família tradicional, só assim você pode governar. O moço pode ser qualquer pessoa, desde que treinada, desde que tenha estudo, desde que desenvolva as habilidades e as capacidades necessárias. Não precisa ser de uma família nobre, de uma família tradicional. Então, a virtude e a habilidade para ele podem ser aprendidas por meio do estudo, do exercício, da prática. Aqui ele vem de encontro ao que depois vai falar Aristóteles, na filosofia grega antiga. Aristóteles vai dizer que a virtude é conquistada através do exercício. Isso não tem mais virtuoso. Você se torna virtuoso a partir do mundo dela, à medida que você exercita a prática do bem, ou das coisas boas. Quando você vai praticando, você vai melhorando cada vez mais, através do exercício, e você aprimora isso. Então, mistura o moço de Aristóteles, com essa concepção, quanto também de Platão. Platão acreditava também que você poderia aprender a governar, desde que você mostrasse habilidades para aquilo. Então, você teria um treinamento de praticamente 40 anos, da sua vida, 40 não, é dos 7 aos 60 anos. Só depois de 60 anos, você poderia assumir um cargo no governo, se você conseguisse passar por todas as provas, segundo Platão, e conseguisse tornar um filósofo, porque só os filósofos poderiam ser reis ou governantes, segundo Platão. Então, mistura, tem que uma mistura aí. Mas só que ele fala aí, num contexto diferente, num contexto chinês, e acabou que nenhum teve influência um do outro. Nem moço influenciou as ideias de Platão, nem Platão a dele. Então, para o moço, os trabalhadores habilidosos, como os carpinteiros, podiam aí, com treino e com aptidão, demonstrando habilidade, tornar-se administradores do governo. Ele busca um código unificador, o que hoje nós chamamos de Constituição. Todos os países hoje têm uma Constituição. O que é a Constituição? Quem sabe o que é a Constituição, não? Então, o código unificador. É a lei maior de um país ou de uma nação. Nenhuma outra lei desse país ou de uma nação, pode vir contra a sua Constituição, que é a sua lei maior. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos a Constituição brasileira, a atual que rege o nosso país é a Constituição de 88. Os estados, por o Brasil ser uma república, os estados têm autonomia, podem fazer as suas próprias leis. Mas nenhuma lei estadual ou lei municipal pode ir contra a Constituição, que é a lei maior do nosso país. Assim como também nenhum deputado ou senador podem propor leis ou podem aprovar leis que vão contra a Constituição. Não sei que eles, né? Tem algumas leis dentro da Constituição que são chamadas regras pétreas, que assim não podem ser mudadas. Outras podem ser mudadas através de inéditos, através de ações parlamentares, do parlamento, dos deputados e dos senadores. Então, a exaltação do virtuoso é a base do governo. Então, quem deve governar, segundo o Mose? O Mose é qualquer pessoa, desde que ela seja capacitada, treinada, que ela estude para aquilo. E a gente vê no Brasil, aconteceu com o Tiririca. O Tiririca fez uma propaganda, quando a primeira vez que ele fez ele, que ele perguntou. Falava o seguinte, você sabe o que faz um deputado? Aí ele falava, não, né? Eu também não sei não, não coloca lá que eu aprendo depois que eu te falo. Como é que você vai governar, né? Aí ele falava, pior do que está não fica. Bote Tiririca porque pior do que está não fica. Então ele não sabia de nada, não tinha preparação nenhuma. E está lá, um político defendendo os nossos interesses, defendendo. Não sei se está mesmo, porque eu nunca vi nada de proposta relevante ou interessante do Tiririca no campo político. E não sei se ele se preparou durante esse período. Como falava, aliás, ele era um grande humorista, um grande artista, mas com o político. Não conheço nenhum dos seus atributos. Ele não estava preparado, ele mesmo assumiu antes de entrar. E acredito que ainda não estava atualmente. Apesar de que os políticos tenham assessor. Então esse é o pensamento de Moses sobre a política. Compreendido, hein? Alguma dúvida? Não. Provação de N-Sweep.